O vento rasgou o cartaz todo. Lindo serviço. Não tenho sorte nenhum. Qual sorte, pai? Isto é a natureza. Foi um vendaval. São coisas que acontecem. Acontece, mas é só a mim. Com tanto cartaz que há por aí, tinha que acontecer isto ao meu. Tens toda a razão. Sabes o que é que foi, pai? O vendaval tomou-te de ponta e veio até aqui de propósito só para rasgar o teu cartaz. Estás muito engraçadinho hoje. Olha lá se não te cai nenhum dente. Tudo o que eu mais quero hoje é rir, não haja dúvida. Arregaça-me as 10 mangas e arranja-me aquela bodega. Pronto, então isto é assim. Eu tenho que ir buscar uma escada, a cola e uma trincha. E um de vocês precisa de vir comigo porque eu não vou lancar tudo sozinho. O peixe ou te ajuda? Não, não lá, mestre. Ajuda o rapaz. Então, amigo, vamos lá ver uma coisa. Eu, a nível de esforço, não posso fazer grande coisa. Isto, ao nível da ciática, está aos gritos. Está aos gritos, sabes porquê? Porquê? É por não merceres esse traseiro, sabes? Vá, vá lá ajudar o rapaz. Antes venha uma rabanada de vento e arranca o resto do cartaz de beijo. Pois, arranca. Opa! Opa! Ah, agora. Eu vou... Mas a ciática está... Prende aqui a perna.